Música Sim, hoje minha aventura Não há do outro assim Deve ser em mais um pouco Do que passar por dentro e o jardim Dessas palavras em Akalã Meus versos soam e soam e soam Como um encanto Sabendo que os rios Correm no paraíso Sem mim jamais Chegar ao fim Chegaste como um samba De improviso Com esses versos No teu sorriso Que nasce da mais profunda paixão Canta como um passarinho Que construiu o seu ninho Dentro do meu coração Música Delícia demais Tá delícia demais Música Delícia demais Música 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 Dura, não mais, do outro assim, breve, serei mais um pouco, que passa por dentro e o jardim. Não chegaste como um samba, de improviso, como esses versos no teu sorriso, que nasce e dá mais profunda paixão. Que canta com um passarinho, que construiu o seu ninho, dentro do meu coração. Música Felícia demais Felícia demais Felícia demais Felícia demais Felícia demais